Sejam bem-vindos ao Instituto Afeto para mais um podcast da série Psicanálise com Afeto ou Encontro. Hoje falaremos sobre saúde mental, estamos no Janeiro Branco e com as nossas convidadas especiais, doutora Clarissa Vila Verde e a doutora Michele Maciel. Agora o nosso tema é saúde mental na adolescência. Sejam bem-vindas, obrigada novamente pela presença e vamos começar com a pergunta que dá início, como a Clarissa mesmo falou, antes da gente começar aqui a gravação, vamos contextualizar o que é a adolescência. Ela sempre existiu, quando começa, acho que tem muita gente que é desinformada sobre a adolescência. Só lembrando então, nós temos um podcast que traz um pouco sobre a psicanálise, um pouco não, né, Jorge? já traz muito, sobre a psicanálise e a adolescência, chamado adolescência normal, que é um termo que nós pegamos emprestado da Arminda Berasturi, uma psicanalista que fala bastante sobre a adolescência e a gente contextualiza. Então, caso vocês queiram, vocês podem ir também escutar esse episódio que foi de setembro de 2021. Mas, Michele, conta pra gente, como é que, pra vocês, você contextualiza esse período da adolescência? Bom, a adolescência é um período de transição, né? Ela vem da infância e vem todas as mudanças físicas, psicológicas, emocionais que acompanham aquela criança que vai pra puberdade, depois adolescência e depois idade adulta. muito, muito antiga, há muitos anos atrás, a gente não tinha essa importância do tema adolescência. De alguns anos pra cá, esse tema foi buscando uma importância dele e dessa de todas as mudanças, do acolhimento dessas mudanças, pra ter um maior acolhimento emocional. porque, há muitos anos atrás, nem a infância era considerada, era considerada como um mini-adulto, né? E, depois disso, com os estudos psicanalíticos, foram tendo uma importância da infância, uma separação do que é infância e o que é adulto e, alguns anos depois, essa separação dessa fase da adolescência e a importância dessa fase e de acolher todas essas mudanças. Eu costumo trazer aqui a adolescência, exatamente, né? Um período que, teoricamente, a gente poderia dizer que foi criado, que não é que sempre existiu. E ele fala exatamente sobre essa transição, psiquicamente dizendo, essa busca dessa identidade. Então, peraí. Eu não sou mais uma criança, né? Eu tenho mais recursos psíquicos do que uma criança e a gente pode trazer, inclusive, pro próprio físico, mas também não sou um adulto. Mas quem eu sou? Ainda não existe essa resposta. É um período de transição. É um período onde o indivíduo, ele vai se conhecendo, vai fazendo como se fossem testes, né? Então, eu vou testando, eu vou arriscando, experimentando. E aí, essa fala em si, ela já traz muito, né? Porque, por que será que aquela autora, a Berasturi, fala sobre a adolescência normal? O que é uma adolescência? Qual é o comportamento típico de uma adolescência? O que é não típico para um adolescente? É, isso é muito importante no consultório, que algumas vezes vem a família com sintomas que eles acreditam serem patológicos, serem de uma doença, e a gente precisa diferenciar bem que isso é parte de uma adolescência normal. São sintomas, são conflitos que vão aparecer nessa adolescência normal. Por exemplo, muitos pais se queixam, ah, meu filho me ouvia e tudo que eu falava ele aceitava. Agora é o oposto, tudo que eu falo para ele não serve, o que importa é a opinião dos amigos. E isso é muito importante na adolescência, porque eles estão tentando construir uma nova identidade, e com isso vem, muitas vezes, o bloqueio do que era, para eles, considerado ultrapassado, que é, o símbolo é os pais, né? Então, eles precisam negar tudo aquilo para poder tentar construir essa nova identidade. E, o que eu falo para eles, se é assim, na infância, como se fosse uma massinha de modelar, se é a infância, essa massinha foi bem trabalhada, depois, na adolescência, parece que tem uma casca ali, que você não consegue acessar aquela adolescência, mas a massinha está lá dentro. Então, é uma fase transitória, faz parte da adolescência dessa busca da identidade, e muitas vezes não é patológico. O isolamento também, que é muito comum na adolescência. A busca pelo grupo, por uma quantidade gigante de amigos, e aqueles amigos têm uma importância muito maior do que os pais também, é comum na adolescência. Todos os conflitos, a impulsividade própria do adolescente, às vezes, uma espinha, uma manchinha que aparece no rosto tem uma proporção gigantesca para aquele adolescente, porque se ele não for naquela festa, naquele fim de semana, aquilo para ele representa como se fosse a festa de toda a vida dele. E, às vezes, a gente esquece que a gente já passou por isso também, e, às vezes, minimiza, mas ele está com frescura. E a gente lembra, quando foi adolescente, como as coisas tinham essa importância. Essa impulsividade do adolescente é muito importante e também traz riscos no comportamento dele. Eu acho que, assim, duas coisas que, às vezes, são difíceis para os pais, eu acho ser adolescente uma coisa difícil, lidar com tudo isso é muito difícil. E aí, se tem o pai e a mãe nessa jogada também, com as suas dificuldades, porque quando a gente fala, assim, de um bebezinho que depende da gente para tudo, e até o corpo físico dele eu tenho pleno acesso, a gente limpa, a gente dá banho. E a tendência natural, assim, essa criança vai adquirindo autonomia para ela ir aprendendo a se cuidar, mas parece que, às vezes, a gente é pego de calça curta com a adolescência, onde existe esse distanciamento. Às vezes, para o pai e para a mãe fica parecendo que é abrupto, né? Mas que, na verdade, ele vem acontecendo aos poucos, de pouquinho, né? E, às vezes, é difícil para o pai e para a mãe, né? Que foram tão necessários, que tiveram nesse lugar de referência, não se verem mais nesse lugar de referência, nesse lugar de serem aparentemente desnecessários. Mas a gente sabe que não, né? E aí cai bem naquilo que a Geórgia sempre fala, né? Diz muito sobre esse pai e essa mãe, não sobre a adolescência em si. Como eu vou lidar com a mudança desse olhar do meu filho para mim, né? Que passa muito por uma segurança do seu próprio papel. Eu continuo sendo pai e mãe, mesmo que o olhar dele me desaprove, né? Tem que negar que essa demanda do meu filho toca na minha própria história também, né? Abre as minhas questões enquanto pessoa. De insuficiência, novamente, né, Geórgia? Até agora eu era suficiente. Agora eu não sou mais, né? Meu filho precisa ir para fora, para esse mundo, né? Então, eu acho que... Eu penso que, assim, que tirando essa chegada, né? De quando nasce um filho, que essa crise, igual a Laura trouxe, Eu acho que a adolescência é esse segundo momento de crise na paternidade e na maternidade também, né? Porque aí é um outro lugar que esse pai e essa mãe vão, né? Eu vejo isso muito no consultório. A gente tem que acolher a angústia dos pais, porque não é nada fácil ser pai de adolescente. Por todas essas mudanças, eu não sou mais o herói. O que eu falo não tem mais importância. E também o adolescente que fala, eles não me entendem. Eles não entendem nada que eu falo, não me ouvem, não me respeitam. E as frustrações dos pais, porque o adolescente não é nada daquilo que ele idealizou, que na criança bonitinha, o adolescente está ali sempre questionando e falando, você não sabe nada. E aí, então, acolher as duas coisas ao mesmo tempo no consultório, tentar que um veja o outro, tentar encontrar esse equilíbrio dos limites, é muito complicado. Michelle, e aí a gente volta naquela questão que a gente falou no podcast da infância, que não tem como trabalhar com a criança e com o adolescente sem estar trabalhando automaticamente com os pais. É interessante a gente fazer essa costura para que todo mundo entenda que não tem como ir lá e trabalhar apenas uma ponta. É muito importante. A gente vê isso muito também em casais divorciados, por exemplo, como é importante os dois trabalharem juntos, tentarem encontrar um equilíbrio. E quando chegam junto com o adolescente, o adolescente está ali com vários sintomas. E se você não trata os pais, você não consegue... Aliás, você pode até tratar superficialmente o sintoma, mas você não vai conseguir tratar a longo prazo. Você pode ali apagar o incêndio, mas você não vai conseguir tratar a longo prazo o que está causando, ou o que está não só causando, mas que está continuando aquele sintoma. Ou então que esse sintoma está evoluindo, que começou ali como sintoma de ansiedade, depois evoluiu para depressão e ansiedade. Por que está por trás? Se não tratar os pais juntos é impossível. Pois, eles estão falando aí, eu fiquei pensando na adolescência. Tudo depende, o comportamento do adolescente vai depender daquilo que ele estabeleceu com você e você estabeleceu com ele na infância. Então, quando a gente vê esses adolescentes que rebatem, rebeldes, do que eles estão falando? Eles estão falando, novamente, a gente se remete a gente. Eu vejo, eu tenho filho adolescente. Então, filho adolescente, por que eles têm que ser rebeldes com a gente? Eles podem ser nossos amigos, vamos dizer assim, não amiguinho. Amigos no sentido de ter uma cumplicidade, de ter um canal de diálogo, de ter um colo, saber que pode contar, saber dizer, falar assim... Minha filha, ela fala assim para mim, mãe, eu vou ter que agora, ela está me contando uma história, ela fala assim, eu vou falar um palavrão, tá? É porque a gente não tem esse hábito de falar, mas isso aqui... Para eu te contar, eu falei assim, para eu te contar isso aqui, eu vou ter que falar um palavrão. Eu falei, tá bom. Aí ela fala o palavrão. Aí eu falo assim, nossa, que absurdo. E a gente, ca, 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 morde e rir, por quê? Do tipo, né? Que bobagem, vou falar aqui. Por que não? É também uma palavra, também usada para expressar o tamanho, né? Sei lá, da indignação. É um palavrão para falar daquilo. Então, é uma forma também de expressão. Então, assim, não fica cheio de tabus, não fica cheio de regras, de rigidez. A nossa relação é muito fluida. E eu acredito que é isso. Depende do estilo de vínculo que você estabelece. Se o vínculo é seguro, ela tem certeza do meu amor para ela, tem certeza do amor dela por mim. Mas eu, por exemplo, enxergo, só fazendo, né? A melhor amiga, falando de adolescência, da minha filha, ela tem um vínculo inseguro, ansioso. A minha filha, já com ela, conseguiu estabelecer um vínculo inseguro, evitativo. Então, uma liga demais e a outra não atende. Uma manda demais e a outra não responde. Melhores amigas. Você entendeu? É BFF, total. Só comentar, assim, nesse cenário aí, a gente vê muitos psicopedagogos falando que como é importante, assim, os pais adentrarem o mundo da adolescência, né? Então, embora hoje a gente tenha aí uma diferença de gerações que é bem, é muito diferente mesmo, né? Por exemplo, talvez a minha geração com a da minha mãe não tenha tanta diferença quanto a minha geração com os meus filhos. Não por questão de diferença de idade, mas porque o mundo mudou muito rápido, né? Nos últimos anos. e aí, às vezes, a gente se afasta desse universo do adolescente culturalmente, por exemplo, em relação aos... Vira cringe, né? É, é cringe falar. É. Pois é, está vendo? É, já está cringe falar. Vamos lá. E, assim, do universo cultural, mas de música, de hábitos, de vida mesmo, de acesso à internet, né? As disciplinas na escola vêm mudando. Então, a gente participar, mesmo que a gente não goste. Ah, eu não gosto de funk, não aguento ouvir. Mas, às vezes, é o universo que aquele adolescente está para poder pertencer a um grupo que, para ele, é importante, mesmo que seja por pouco tempo, né? Então, não assim... É. E que isso não seja considerado, assim, confundido com libertinagem, nem nada disso, mas... É aqueles experimentos que a gente faz. Sim, sim. E que, para o adolescente, sinta-se seguro, assim, ah, e o que eu fizer, eu posso mostrar para o meu pai e para a minha mãe, porque, se não for adequado, ele vai me orientar, né? E se for... Sim. Agora vai com a fala. E é até importante, também, o adolescente querer mudar, porque, se ele tem um desconforto ali naquele ambiente, ele vai querer buscar maneiras de se sentir independente, buscar a sua própria casa, a sua própria independência financeira, porque, se ele tiver, também, um conforto exagerado, você está lá cedendo a todos os desejos, ele não vai querer. Olha, a gente vê os adolescentes... A gente vê os adolescentes... Exatamente. A gente vê os adolescentes de 40 anos que não saíram da casa dos pais. O equilíbrio à carência com satisfação, lembra? É a gente ensinar para eles como lidar com limites e frustrações. O adolescente também é acomodado, também vai... Está tudo perfeito aqui em casa, não quero mudar nada, né? O que falta, acho que hoje a Laura pode explicar isso na psicanálise bem melhor, mas, assim, é importante faltar. Esse pai e essa mãe, né? Esse pai e essa mãe tem que faltar. Não é abandono, você entende a diferença? Não é negligência, mas é a falta, porque esse adolescente possa lidar com a falta. A falta é a carência. É, a falta é a carência. É suportar, é a frustração, olha lá, é a satisfação, é suportar a falta. É isso que a gente precisa ensinar aos nossos filhos. Inclusive, a nossa também, né? Tipo assim, que quando eu assumo que meu filho está num mundo que eu não conheço, que não é o meu mundo, e eu falo assim, me explica, então, como é o seu mundo, né? E eu acho que você está assumindo isso. Eu não tenho todas as respostas, eu não sei tudo, tem coisas que você sabe mais do que eu, porque às vezes é difícil esse lugar para o pai e para a mãe, né? Porque a gente sempre estava dando as respostas, né? E aí entra uma coisa, entra uma coisa interessante que foi o gancho, né? Que eu peguei o wine ali, de pensamento, que é, que tipo de educação eu ofereço para os meus filhos? Qual é o tipo de educação que eu entendo que funciona? Porque muitos pais, vamos dizer, mais de outros tempos aí para trás, existe uma educação coercitiva autoritária. Então, numa educação coercitiva autoritária, existe quem manda e existe aqueles que obedecem. Então, existe espaço para diálogo? Não existe. Existem proibições, não limites. Existem proibições. Está aí a diferença também. Então, o seu prazer só vem na recompensa. Isso vem de uma criação, né? De uma educação coercitiva. Uma educação já de outros moldes, moldes que eu chamo reflexiva, aí já é uma educação do tipo, a gente pensa, não existe uma igualdade, existe equidade. Igualdade, não. Porque não há igualdade. Mas existe uma equidade aonde eu respeito o seu lugar e você respeita o meu. Eu não vou proibir nem tirar nada, igual eu falo isso muito para a minha própria filha. Eu digo para ela, eu nunca tirei um celular, eu nunca proibi coisas assim, programas que fossem. A gente sempre conversa sobre as escolhas que ela vai fazer. Então, vamos entender, isso é para a ideia. Por que será que não é para essa idade? Por que as coisas não são assim? Por que a gente não usa roupa assim? Por que isso não faz parte da nossa realidade? Faz de outras pessoas, mas por que isso não faz parte da nossa realidade? E assim, a gente vai discutindo e hoje, como adolescente, ela é uma adolescente reflexiva. Mamãe, não, eu não vou porque esse tipo de ambiente não é um ambiente bom para mim. Eu não preciso falar para ela que aquele ambiente é pernicioso, que aquele ambiente não é bom para ela. Ela mesma já sabe fazer a leitura, porque desde pequenininha, desde sempre, eu ensinei ela a lidar com limites e frustração. Queria ir, mas por que eu queria ir? Ah, não vale a pena, não é mamãe? Você entende? A pessoa pensa na consequência a longo prazo. Ela faz escolhas e paga o preço pela escolha que faz. É ensinar o indivíduo, então, a fazer a escolha e arcar com o bônus e o ônus. E eu acho importante dentro disso a gente ainda diferenciar a criação permissiva. Porque hoje, sim, eu acho que é muito importante a gente entrar nessa questão, porque daquela criação mais rígida está sendo trazido à tona muito essa questão, essa criação permissiva. E muitas vezes a gente vê famílias não encontrando esse equilíbrio, né? E o não punir, por exemplo, de forma violenta, tornou-se o não punir ou o não proibir, o não dar limites. É entender a diferença entre proibição e limite. E limite. O limite, ele é necessário e sempre será necessário. Saudável, né? Saudável. isso é importante. Ah, não se pode dizer não para a criança. Ah, tomou. Né? Pim. Você não avisou agora. Pim. Mas é isso, eu acho que é importante, porque é o outro lado que esse mundo da maternidade apresenta pra gente, né? muitos e muitos estudos quando está se preparando para ser mãe, onde trazem essas questões e aí pulam de um extremo para o outro extremo. e é algo que a gente encontra com muita frequência no consultório. E é o mais difícil, né? Eu acho que esse é o mais difícil. Como tudo na vida, o equilíbrio é o mais difícil, né? É o mais adequado, mas não é o mais fácil. O caminho do equilíbrio é o mais difícil mesmo. E acho que a nossa geração aqui é a geração que está, assim, no confronto direto, né? Porque os nossos pais, a grande maioria, né? Nós fomos criados de uma maneira... Ai, quem nunca tomou uma surra? Né? Poucas crianças que eu conheço da minha época que não tomava surra. Era, assim, né? Super comum. Ou tinha aquele que não batia ou tinha aquele que... É, que era a maioria da época, que era o modelo de criação que a gente tinha. E aí a gente está no limite, de achar esse equilíbrio e que na adolescência, então, aflora tudo, né? Tendo que oferecer algo diferente do que a gente recebeu, né? Às vezes, na tentativa de negar, eu não vou ser o meu pai que me batia, me espancava, ele foi lá para o outro extremo, eu vou permitir tudo, né? Eu vi isso muito, um aumento disso também com a pandemia. Sim, por quê? Porque a criança, o adolescente está ali isolado. Ah, mas coitado, ele não está indo para o colégio, então, eu vou permitir... Recompensa. Permitir que... E aí, o que eu vi com isso? Muita abandono escolar, muita queda do desempenho escolar, porque os pais permitiam, né? Com isso, não assistir às aulas, só que aí não vinha com isso a consequência, ou seja, eles vêm queixando, ó, meu filho caiu muito, as notas dele é boas, agora ele virou um péssimo aluno, mas aí, ao mesmo tempo, quando você tenta ver, então, ele vai ter que assumir as consequências disso, os pais não aceitam, eles querem que você faça um relatório para que ele consiga passar de ano, então, não veio a consequência com aquilo, então, o que o filho vai aprender? Eu vou sempre poder burlar todo aquele ano, dois anos perdidos que ele não estudou, que ele dormiu durante as aulas, não veio a consequência com aquilo, os pais burlaram aquilo e, ou o próprio colégio não vai repetir de ano, não assumiu as consequências, então, vai cronificar, vai gerar uma... Xelis é falando, nossa, pois é, qual que é esse meio termo, né? Estamos em uma aula online, uma criança TDA, olha que beleza, muito fantástico, vamos manter uma rotina prática de vida, as aulas particulares continuam, porque uma criança TDA, ela sempre tem um acompanhamento escolar, a gente mantém os acompanhamentos e vê qual é a possibilidade de aproveitamento dessa criança, porque na escola ou dentro, no computador, ela vai ter o aproveitamento possível e sem botar a saia na cabeça. O acompanhamento online da criança com TDA é muito complicado, foi um desafio grande. Seis? Muitos pais abandonaram o tratamento pela própria questão da pandemia, de não sair ou então não ter contato, então, acabaram abandonando esse acompanhamento e aí teve uma piora grande nesses transtornos, no desempenho das crianças escolares mas talvez, como você falou, o equilíbrio é o mais difícil da gente buscar, foi de um extremo para o outro, às vezes saiu ali daquela rotina rígida do colégio para o extremo que não, eu posso ligar a câmera e voltar a dormir que não tem problema, meus pais não vão importar. O equilíbrio fala da gente mais uma vez e a gente volta em nós, mães, pais, né? A gente tem rotina, se a gente tem, né, uma disciplina de vida, é isso que eu estava, é isso que eu estava, é isso que eu estava comentando, a gente continua, a mesma rotina que ia para a escola é uma rotina porque ela não ia prestar atenção lá, ela também não vai prestar atenção aqui, independente do local, continuamos com as mesmas rotinas de atividades e de aulas particulares, eu vou dizer isso, né, uma criança TDA, né, que tem transtorno de déficit de atenção, só para, né, ficar claro. É uma criança que tem uma agitação, então ela vai, ela fica realmente desatenta por conta, né, essa agitação, então, ok, ela vai ficar dentro de um quarto, então, permita que ela ande, permita que ela faça as coisas que ela levante e aí, com a escola, a história é, a mediação é, essa parte é sua e essa parte é minha, porque a gente está falando de adolescente, né, adolescente, então ele tem a parte dele, você vai se remeter aos seus professores através desse meio aqui de comunicação e eu vou me remeter ao seu coordenador, orientador, a partir daqui. Então, eu recebo, por exemplo, um aviso que não foi feita uma tarefa, eu repasso, ela precisa me repassar uma resposta. Então, a gente continua, você entende que continua o mesmo tipo de comunicação, independente de estar na escola ou não estar na escola, a gente não oferece recompensa. Você entende? Isso é outro tipo de educação, é essa permissiva ou autoritária. Eu continuo com a mesma, a minha conduta, eu estou falando assim, de uma prática de vida, a conduta continuou sendo a mesma, dentro da escola ou fora da escola. Porque a consciência dela de sentar e assistir, você entende, uma aula na sala de aula, viaja na maior... e volta. Porque ela foi estabelecendo esses aprendizados de voltar. Da mesma forma, no computador. O que eu acho difícil que veio com a pandemia, que a Michelle trouxe essa mudança, é porque, assim, aí a gente foi confrontado lá em março de 2020, quarentena, né? É questão do equilíbrio mesmo. Estamos privados de tantas coisas que eu não quero mais colocar mais uma privação. Então, passa pelos pais de novo, entendeu? O hedonismo. Isso, sou minha, Georgia. A gente não conseguiu se organizar para lidar com essas privações, né? Mas aí vem daquela ilusão dos pais que a rotina seria algo, uma coisa ruim, sendo que a rotina é saudável, os filhos precisam da rotina e o limite, ele traz segurança. E aí os pais falam, ah, eu estou sendo mal se eu trazer rotina e limites. Monotonia é chato. Rotina é fantástico. A criança precisa daquilo. Chamou organização. Ela se sente segura, né? Para ela ter uma segurança daquele ambiente, ela precisa da limite. A rotina precisa continuar acontecendo independente. O mundo mudou, caiu. A gente vive em cima da terra, de baixo da terra. Aonde tiver, você é em outro planeta. A gente tem que manter a rotina. A rotina é algo que faz parte da nossa organização mental. A rotina, ela não quer dizer que você não possa inventar, que você não possa mudar, né? Mas é ter aquela segurança que você sabe exatamente, é ter um padrão. Como será o seu dia amanhã? Quais serão, né? Então, para ser respeitado, algumas necessidades básicas também. Voltando nessa questão da culpa, eu vejo muitos pais que chegam com adolescentes que tentaram o suicídio ou estão se cortando e eles ficam com medo. E agora? Se eu falar não para ele e ele se cortar de novo, como que eu vou fazer? E, às vezes, esse medo vai causar uma perpetuação. Alguns pais chegam com a ideia ilusória de que, ah, ele fez aquilo só para chamar a atenção. Eu falo, olha, chamar a atenção, está querendo chamar a atenção de alguma coisa, está chamando a atenção de algum sintoma, de algo que está errado. Então, eu não acredito nesse chamar a atenção. Algo está errado, né? A gente sabe que o adolescente ele busca, às vezes, a automutilação como uma tentativa de aliviar aquela angústia através de uma dor física, aliviar a dor emocional. Porque eles são liberados várias substâncias que são endorfinas, que vão causar um alívio da dor física e, com isso, dá um alívio da dor emocional que eles estão sentindo no caso da depressão. Aí, eu falo, vamos separar duas coisas. Uma é a gente olhar para ele e saber o que está acontecendo, por que ele está tendo sintoma. Outra é o são os limites, são coisas totalmente separadas. Porque se você vai, já que para ele não se cortar, eu não vou mais dar limite, eu não vou mais, eu não vou falar não por medo dele tentar novamente, são coisas totalmente separadas, que vão perpetuar. Michelle, é justamente isso que a gente estava falando, é a questão, o que eu ensinei para o meu filho até então? Aquele que vai se automutilar é aquele que aprendeu a viver hedonisticamente, baixa tolerância à frustração. Então, ele busca, você vê, eu busco prazer no desprazer. É isso que você falou, você entende? Eu vou juntar, é toda a sua explicação perfeita, mas eu vou juntar toda a minha, por que eu estou angustiada, frustrada? Por que eu estou deprimida? por que? Porque eu não tenho prazer na minha vida? Mas como assim não tem prazer? Primeiro aprender a lidar com limites, depois a gente aprende a lidar com os prazeres. E a adolescência está aí para a gente enxergar o que a gente fez na infância e o que a gente precisa fazer para poder viver uma vida adulta mais saudável. Até para dar essa amarrada aqui nesse contexto de adolescência, numa fala sua ali atrás, você disse o que foi oferecido e agora o lugar dos pais de adolescente é eu ofereço algo e deixo eles caminharem e dar um retorno de algo que foi oferecido. E é algo que a gente fala muito, oferecer à criança, ao bebê, ao adolescente, aquilo que é necessário. Então, em determinada fase, oferece-se tudo. À medida que esse desenvolvimento da criança vai caminhando, a gente oferece cada vez menos e deixa com que eles façam as coisas por si só. E lá na adolescência, a gente precisa deixar que eles caminhem para que eles testem, observem seu comportamento, deem retorno e a gente está ali. A gente não pode sair carregando eles no colo a vida inteira. Perfeito. Vamos encerrar por aqui. Se a gente gostaria, alguma pergunta? Eu também acho que é um assunto que dá para gerar horas e horas de discussão. Mais um, né? Ah, tá. A gente conversa sobre o assunto. Novamente. Então, este foi mais um Instituto Afeto na nossa casa com você. Tchau, 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 tchau Obrigado.